Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você se prometer não espalhar Já faz um tempo que eu me encantei com um certo alguém Mas eu ainda não sei se posso me entregar por isso Eu vou fazer uma declaração pra registrar o que passa no meu coração Eu declaro com os devidos fins que agora eu te quero só pra mim Se quer saber como você te esconder, isso não tem sentido Não tem não Se mais eu vou ficando por aqui, vou esperar você ligar pra mim Se responder, eu vou saber que quer também ficar pra sempre comigo Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você se prometer não espalhar Já faz um tempo que eu me encantei com um certo alguém Mas eu ainda não sei se posso me entregar por isso Eu vou fazer uma declaração pra registrar o que passa no meu coração Eu declaro com os devidos fins que agora eu te quero só pra mim Se quer saber como você te esconder, isso não tem sentido Não tem não Se mais eu vou ficando por aqui, vou esperar você ligar pra mim Se responder, eu vou saber que quer também ficar pra sempre comigo Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você se prometer não espalhar Ah, 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 ah.